Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu me chamo Pedro e sou mediador de leitura da SER. E hoje eu vim ler um livro pra vocês. O nome do livro é... É meu! De Thelma Guimarães. Dia de levar brinquedo na escola. Patrícia se lembrou. O que levar? Já sei. Minha boneca faz tudo. Ninguém tem igual. Na escola formou até uma fila para ver a boneca. É minha. Só eu posso brincar. Patrícia avisou. Na outra semana, levou um gato que miava e pulava. E a nova fila de amigos querendo ver o bichano de perto. Parecia de verdade. Sem colocar a mão. É meu. Fábio trouxe uma bola de meia. Os amigos cercando o garoto pedindo. Joga a bola aqui pra mim. Depois pra mim. Bola de meia sem graça. Patrícia reclamou. Olhando para o seu gato quebrado e... Mudo. Na semana que vem, vou trazer o brinquedo mais bacana ainda. Todo mundo vai querer brincar comigo. Pensou. No dia do brinquedo, Patrícia levou um urso que repetia tudo o que ouvia. Que legal! As crianças exclamaram. Mas o sucesso foi a peteca da Marina. E também o peão do Ricardo. Oh! Legal é brincar junto. Os amigos se divertiam. Quanto brinquedo bobo, Patrícia não achou a menor graça. Ao chegar em casa, a menina apertou a barriga do urso. E ele desandou a repetir todos os comentários das crianças. A Patrícia não empresta nada. Ela é uma egoísta. Ainda não percebeu que dia de brincar é pra ser alegre? Um dia para repartir os brinquedos e brincar com os amigos. Muito sem jeito, na sexta-feira seguinte, Patrícia decidiu não levar nada. E foi até melhor. Os amigos, achando que ela havia esquecido o brinquedo, ofereceram. Pode brincar com o meu Bilboque e com as Cinco Marias. Meu fantoche! Ao chegar em casa, abraçou seu ursinho. Obrigado! Você até parece gente! Fim! É meu de Thelma Guimarães. Bom pessoal, por hoje é isso. Lembre-se, se forem sair, sempre usem máscara e não esqueçam Alquim Gel. Muito obrigado e até a próxima! Até mais!